Questão nem fosse o deputado bancada Fretelim Antônio Bianco e a discussão orçamento faz a generalidade de Badala Iguzniã, sexta-feira. Deputado da oposição nem ratou o assunto nem, também a governação da UALU, lá o quase de Inangrua, mas nunca apresenta a proposta da lei RUMA para o Parlamento Nacional ou de discute. Também o representante povo nem os considera, a sessor-seira nem quase Inangrua e o governo da UALU, lá produtivo ou de HALU proposta a lei RUMA. Dois anos do TIRUMA nunca leí da TAM, não é o código mineiro, nem lá os propostos do governo, nem o projeto antigo, nem o projeto de HALU e o Parlamento. Dois anos, não é, nunca é tão o governo que apresenta a proposta da lei RUMA que é mais ou menos. Nem o primeiro-ministro orienta o membro do governo, lá produtivo, não é, o fato de morar de 8 anos. Se é mil e tal assessores sem produzir propostas de lei, é complicado. Antes do governo da UALU, se dá o que apresenta a proposta da lei RUMA para o Parlamento Nacional ou de discute, não aprova. Mas que lei código mineiro e relamesa a comissão de, mas bem-vindo dar projeto de lei, nem be prepara a fala russa, deputado Cira. Fátima Pereira Ferdi Soares, GEMEN Fátima Pereira Ferdi Soares